Eu trago pra vocês, ele que é o ladrão de coração, banda Hitmusica! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, equipe hostê da Salvador! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, chegou o ladrão de sentimento, Chegou o ladrão das fêmeas, virgem e solteira Tem algum ladrão de coração aqui hoje? Quem for ladrão de coração, levanta a garrafa de uísque Vai começar aí, vai começar aí DJ Bateia Vem que vem, vem que vem Eu já disse pra essa menina, inverter essa situação Ao invés de dar pro cara certo, ela disse que ia dar pro ladrão Eu já disse pra essa menina, é o que me ostiza salvador Equipe 25, todo mundo faz ae Eu sou ladrão de coração Mas é o ladrão de sentimento Mas é o ladrão de sentimento Mas é o ladrão de coração Olha o Brasil, olha o Brasil Eu já disse pra essa menina Invetei essa situação Ao invés de dar pro cara certo Ela disse que é dar pro ladrão Eu já disse Erre de música Ao invés de dar pro Todo mundo faz energia positiva Dá pro ladrão Dá pro ladrão Eu disse aqui Mas é ladrão de sentimento E é o ladrão de cara certo Mas é ladrão de sentimento Equipe 25 A estenda salvador Sai do chão aí Dá pro ladrão Dá pro ladrão Erre de música Eu sou índio do ladrão de coração Dá pro ladrão Quem for ladrão levanta a garrafa de uísque E é da só pro ladrão Dá pro ladrão que for ladrão Usa corrente de ouro Usa a boné da porta É rito de música Tá calor, tá calor Ô lá vinha me deixa maluco Ô lá vinha me deixa maluco Ô lá vinha me deixa maluco Deixa maquinha, deixa maquinha Deixa maquinha, deixa maquinha Tá teca no chão Deixa maquinha, deixa maquinha Se chama aqui, te chama aqui, eu até teka no chão Segura, segura, segura Ô tá calor, tá calor, é verão, é verão Tá calor, tá calor, é verão, é verão Tá calor, tá calor DJ Bateia Tá calor, tá calor O novinha me deixa maluco 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 Deixa a maquinha, deixa a maquinha A chica do chão Segura, segura, segura Olha, no Natal, no Natal Eu sei que o Natal já tá bem longe Já passou, mas tem uma música legal também Aqui ó Já chegou o Natal, vai rolar pisca-pisca Já passou o Natal, e rolou pisca-pisca Já rolou pisca-pisca, já passou o Natal Vai já em batera Ô pisca, 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 pisca Ô pisca, 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 pisca Vem aqui ó, vem no suí, ó Ô no vi, é me deixar maluco Deixa a maqui, deixa a maqui, deixa a maqui Anda, tia Kaluchá Piscar, pisca, 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 Deixa a maquinha, deixa a maquinha da tia cá no chão Pisca, 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 pisca Pisa, pisca, 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 pisca Pisa, pisca, pisca, pisca Alô, Márcio Show Pisa, pisa Aquele abraço, meu patrão Pisca, 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 pisca É o cara que me veste Alô, Márcio Show Aquele abraço, nego Segura a marcha, segura a marcha Agora aqui, ó Ô, tá calor, tá calor É a verão, é a verão Tá calor, tá calor Quem aprendeu A música é fácil É um refrão mais simples possível Tá calor, tá calor Ô, novinha me deixou maluco Ô, novinha me deixou maluco Ô, novinha me deixou maluco Lá, 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 lá Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da tia cá no chão Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da tia cá no chão Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da tia cá no chão Deixa no chão Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Quero ver geral pisca, ô! Pisca, 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 pisca Eu adoro quando a ferereca pisca Pisca, 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 pisca Minha mente pervertida funciona como relógio Ao som do tic tac Quando pego minha carteira a sua fé O Brasil faz tic tac Todo mundo canta aí Tic tac, tic tac Abre, 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 abre Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho Meninas, coloque a mão no joelho Bota a mãozinha no joelho Novinha, bota a mão no joelho Mas elas fecham, fecham, fecham Mas ela abre Mas ela fecha, Bel Fecha, Bel Mas ela abre Abre, 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 abre Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Abre, 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 abre Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic, abre Link vem, link vem Minha mente pervertida funciona como um relógio Ó o som do tic tac Quando pego minha carteira a sua perninha Abre, abre Quem gosta de hoje, fica aí Levanta a nota de sim O risco da festa Levanta o energético Tic tac, tic tac, tic tac, tic, abre Se música eu levo Tic tac, tic tac, tic tac, tic, abre Tic tac, tic tac, tic tac, tic Coloca, 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 coloca a música no joelho Deixa escancar a mala do seu som parceiro Chegou a ritmo cedo Mas ela fecha Deixa, deixa Mas ela abre Abre, abre, coloca o sonho Tic tac, você é a estrela, vamos abre 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 O ladrão de coração Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tic tac, tic tac Deixa mais tic tac, vai, vai Abre, abre Abre Eita a lasteira Abre Tic tac, tic tac, tic tac Subshot Bota a mão no joelho Bota a mão no joelho, sabe? Bota a mão no joelho, sabe? Bota a mão no joelho, é o empresário do sucesso, fala aqui, é irmão gêmeos, mas ele fecha, fecha, erra ele, mas abre, abre, mas ela fecha, 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 os lindos, Salvador, 25, equipe 25, 25, tic-tic, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tac, 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 tic-tac Zap, 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 segura, segura, machinho, virou Zap, zap Cê tá dançando com a porra, hein? Jean ainda não descobriu você, rapaz Jean é o canalha, hein? Jean Ferraço, esse menino dança, esse menino dança Vem aqui, ó Minha mente bem vestida, funciona como relógio Ao som do tic-tac Quando pego minha carteira, a sua perninha Abre, 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 abre Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Pra finalizar, bota a mão no joelho Bota a mão no joelho É o coloque a mão no joelho É hit, música O nome do ladrão de coração é Vitor Santos, o rei das fêmeas Mas elas fecham, fecham Lá, lá, lá Mas ela abre Rit, música Mas ela fecha Fecha, fecha Mas eu abri Lá, 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 lá Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac Abre, 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 abre Abre, abre, tic-tac, tic-tac, tic-tac Eu adoro, abre Eu adoro ver as fêmeas dançando Eu adoro, adoro Tic-tac, tic-tac, tic-tac Ritmozinha, ritmozinha, ritmozinha Alô, zap, produções Os irmãos gêmeos e burra, hein Vai começar o amecedário Roda demais, essa menina demais Preste atenção Eu vou falar as rocas Hoje é seu momento de brilhar Tá bom? Lá, 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 lá Agacha aqui É isso aí Inclina a bunda Olha, eu, Vardinha, nessa Agacha aqui É isso aí Inclina a bunda Olha pra mim Bum, bum, bum Vai, mãe Eu quero é bum, 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 bum Com a metralhadora Quero é bum, 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 bum Ritmozinha, eu quero é bum Ritmozinha, eu quero é bum Agora geral, agora geral Alô mulheres, levanta alto em cima Quem for gostosa, joga o bumbum pra cima Alô mulheres, levanta alto em cima Quem for cachorra, agora é o momento Do menino, essa garifuna Agacha aqui É isso aí Entrega a bunda É esse mozinho Agacha aqui É isso aí É o Olha pra mim Bum, bum, bum Ai, mãe Eu quero é bum, 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 bum Abre produções Eu quero é bum, bum Olha a metralhadora Eu quero é bum, 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 bum Trabalhadora Vai começar o amecedário, vem que vem Vai começar o amecedário, ou tá demais Presta atenção, eu vou falar as nocais Vai começar o amecedário, ou tá demais Eu, fotógrafo estourado Agacha aqui, me soube Vira essa muda, olha pra mim Agacha aqui, olha pra mim É isso aí, incline a muda, olha pra mim Pum, pum, é o Você tá demais Meu tiara é pum 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 Eu quero, eu tô Agora eu quero aqui, ó Agora eu quero aqui, ó Segura o baixinho, segura o baixinho, segura o baixinho Olha Com toda sinceridade, eu quero ver se tem mulher de coragem aqui nesse espaço de passagem Eu tô vendo que as meninas estão tudo acanhadas no canto E isso não pode acontecer, alô, Max, Viena Sui de massa É aqui, ó, quero ver as mulheres aqui na frente Sem hipocrisia nenhuma Faça, faça a coreografia aqui do povo, tá bom? É hit, música Vai começar o antecedário, ó, tá demais Presta atenção, meu, vou falar em zocais Salve o antecedário, ó, tá demais Equipe Alcinta, Salvador, Vap Produções Agacha aqui É bicho Entrinha, amor Mas dá pra mim Agacha aqui É isso aí Entrinha, amor DJ Bateia Rit, música Vamos nessa Alô, Diego, Alô, Bã Alô, Rit, música Fica de fato pra mim Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar 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 DJ Bateia Desce com copo de uísque E nessa bunda pra mim Faço uma dose de uísque E nessa bunda pra mim Quando ela mexe Ela fica muito louca Ela fica muito louca Ela vai fazendo assim Deixando pra mim Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, Zoy Burra Vou empurrar, vou empurrar Vem aqui, ó Vem gente aqui ó Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Gente vem aqui ó E quem dança melhor, vem a uísque E dança melhor, vem a xandó E dança melhor, vem a cerveja E dança melhor, melhor Fica de quatro pra aqui, vou empurrar, vou empurrar Quebra, alô, lúdia, sai aqui Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vem que vem, vem que vem E vem, ó, virá Volta, volta, volta se machucar Se machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar, vou machucar Essa novinha da nariz, ela tô a abundância Vou machucar, vou machucar, vou machucar Gosto de princesa, vem que vem, vem que vem E vem da minha, vem que eu vou botar Botar, vou botar na sacanagem Eu só boto a cabecinha daquele jeitinho Se machucar, se machucar, se machucar, se machucar Se machucar, se machucar, se machucar, se machucar Vou desistirar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar, vou machucar Eu vou machucar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vem que vem, vem que vem E vem, vem que eu vou botar Botar, todo mundo fazendo Essa, essa, essa Você vai jogar, você vai jogar Vou ter de ganhar Vou machucar, vou machucar, vou machucar Vou machucar, vou machucar Vem que você vai jogar Vou machucar Machucar, vou machucar, vou machucar Eu vou machucar Machucar, vou machucar, vou machucar Quando eu cheguei em casa A minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Quando eu cheguei em casa A minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Alô Rajan Ai meu ovo Joga Ai meu ovo Agora quero ver todo mundo fazendo na banha DJ Bateia O DJ do momento A minha sogra é chata e ela fala pra caralho A minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho E ela fala pra caralho Vai, vai, vai E a E a E a Joga Joga Todo mundo grita bem alto na banha E Eu vai na banha, vai na banha E que Deus grita salvador E vai na banha, vai na banha A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Quando eu cheguei em casa A minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Quando eu cheguei em casa A minha sogra tava lá A minha sogra é chata e ela fala pra caralho Sai do chão aí Ai meu ovo Joga aí E a gente música Ai meu ovo Só pra caralho E vai na banha, vai na banha Olha, agora chegou o momento das mulheres Meninas, levante a mãozinha aí Faz o sinalzinho da perereca Faz o sinalzinho da perereca aí DJ Bateria Que tem perereca levanta a mãozinha aí Faz o coração Que tem perereca levanta a mãozinha aí Faz o coração Que tem perereca levanta a mãozinha aí Vai Segura aí, segura, segura, segura Segura, segura, segura Só a viola, isso Eu adorei essa viola Porque agora quero ver Todo mundo já aprendeu como é Agora quero ver todo mundo fazendo o sinalzinho do coração aí Que tem perereca levanta a mãozinha aí Faz o coração Que tem perereca levanta a mãozinha aí Faz o coração Que tem perereca levanta a mãozinha aí Olha, chó perereca Vem pro swing, vem pro swing, vem pro swing, vem pro swing lá Quem tem parareca levante a mão, faz o coração Quem tem parareca levante a mão Quem tem parareca levante a mão, faz o coração Energia positiva, vai Parareca pra trás Parareca pra trás Parareca pra trás Parareca pra trás Sabe produções Parareca pra trás Vem que vem, vem que vem Ô só do som, hoje tá demais A novinha e o guiado disputa que dança mais Ô só do som, hoje tá demais A novinha e o guiado disputa que dança mais Vai do quadradinho Ritmozinho Vai do quadradinho Agora, se tacar de perna aberta Vou sentar de perna aberta, sentar de perna, sentar de perna aberta Essa menina é usada, ela vem pegando esse cu dela aqui no palco Agora vem aqui, vem ali Senta a frente, sozinha, senta a frente, sozinha Senta a frente, sozinha, sozinha Senta a frente, sozinha, senta a frente, sozinha Vem que vem na cabeça, vem Hoje tá demais, a novinha e o viado disputa quem dança mais Eu solto o som Bota pagodeu, ponto net Eu disputa quem dança mais Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho, faz o quadradinho Agora sim, tá caindo de perna, minha família Eu sento a cara de perna aberta, senta caindo Eu sento a cara de perna, minha família Eita putradinho Agora não vira Eu sento a frente, sozinha, senta a frente, sozinha Senta a frente, sozinha, senta a frente, sozinha Vem comigo, vem comigo aqui ó Você estuda, trabalha e malha, mas o vicinho fala mal de você Você estuda, trabalha e malha, mas o vicinho fala mal de você Fama se proveito, dói no peito, dói no peito Solta essa cachorra que tá dentro de você Essa música é solida Vinte bateria Vinte músicos que tá dentro de você Solta essa cachorra Agora não solta não, não solta não, vamos lá Não solta não, não solta não, não solta não, não solta não Segura aqui com seu cara Não solta não, não solta não, não solta não, não solta não, não solta Segura aqui, segura aqui Solta essa cachorra que tá dentro Vá, vá Vem, tá vendo? Que mulher é essa? Vem, tá? Vem, tá? É hit de música 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 Explode, moleque, explode, dói no peito Você é tampadinha Agora vem na cabeça, vem aqui, vem aqui, vem aqui Você estuda, trabalha e malha, mas o vicinho fala mal de você Tudo com os pirão atrasalado Agora vem aqui, ó Fama sem proveito Dói nos peitos Fama sem proveito Dói nos seios Solta essa ca É hit de música É hit de música É hit de música Dentro de você Vá Solta essa cachorra Agora não solta não, não solta não, não solta não, não solta não, não solta não Segura aqui, segura aí, segura aí, segura aí Não solta não, não solta não, não só sabe produz coisas Que que é isso? Vai, solta essa cachorra É hit de música Gostei, gostei Solta essa cachorra É hit de música Gostei, gostei Solta essa cachorra É hit de música Gatinha, tu é sensação Gatinha, tu é sensacional É diferente demais Ótimo mão pra frente Ótimo mão pra frente Ótimo mão pra trás Calma, minha linda Gatinha, tu é sensação Gatinha, tu é sensacional Gatinha, eu telefon bin lá, tá diferente de vai Bote o mão pra frente Bote o mão pra trás Bote o mão pra frente Vem com o mão pra trás Vem com o bumu 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 Venha na cabeça Gatinha, a doença é sensacional Catim, a tua é sensacional, tá diferente demais Vem com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum Vem, vem, vem viveu, viveu, viveu Pico, 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 um ladrão de sentimento Chegou, chegou, chegou Alô, praia, banda rajadão Daqui a pouquinho, hein? Alô, meu gordinho do sacanaste Alô, Baquis Liana Bota no chão, 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 bota no chão DJ Bateria Esse crime é gostoso, é a cara do heró As meninas do ciro, pequenininho piado e copo na barra Esse crime é gostoso, é a cara do heró As meninas do ciro, pequenininho piado e copo na barra Vai, vem Bota no chão Chão, 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 chão Bota no chão, agora faz o trezinho do amor Vai, 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 vai Gostoso, é a cara do verão As meninas dançando, pequeno enfiado e acabando a mal Gostoso, é a cara do verão As meninas dançando, alô cacau show Bota no chão, alô Gil, meu cabelo é veneno do sucesso Sabe produções, pois tenta salvador Bota no chão, equipe 25, eu me sinto Bota no chão, bota no chão, bota e o sorrisinho Chão, 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 chão Vem que vem, vem que vem, vem que vem Esse crime é gostoso, é a cara do verão As meninas dançando, pequeno enfiado e acabando a mal Esse crime é gostoso, é a cara do verão As meninas dançando, pequeno enfiado, vem que vem, vem, vem Bota no chão, blá, 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 blá Chão, 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 chão Agora o trisinho do amor, agora ela faz Vai, vai, vai nutricinho Vai num chão Bota no chão, bota no chão Babydrissi Chão, 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 chão Vai, vem, vem Bota no chão DJ Bateia Bota no chão, bota no chão, bota no jambi Chão, 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 chão Boa menina Chão, 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 chão É o seguinte Esse som desse cavaco É estourado na fazenda grande Cavaquinho do Vitinho 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 Vou pedir pra tu tirar Tirar do peitinho Bota na boquinha Tira da boquinha E bota na calcinha E pedir pra tu ralar Vou pedir pra tu tirar Tirar do peitinho Bota na boquinha Tira da boquinha Bota na calcinha E pedir pra tu ralar Essa novinha é barril Qual é teu bagulho? Uma senta com batalha Devagarinho, devagarinho Caiu palhaça Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho heartbeat, mas... Ah mulher Senta devagarinho Devagarinho, devagarinho Vai Senta devagarinho DJ Bateia Devagarinho, devagarinho Senta devagarinho Devagarinho, e de música Vou pedir pra tu tirar, tirar do peitinho Bota na boquinha, tira da boquinha Bota na calcinha, e pedir pra tu ralar Vou pedir pra tu tirar, tirar do peitinho Bota na boquinha, tira da boquinha Bota na calcinha, e pedir pra tu ralar Essa novinha é barril Qual é do bagulho? Uma senta com muito agulho Outra senta devagarinho Uma senta com muito agulho Senta devagarinho Senta bem gostoso Devagarinho, devagarinho Vem que vem aqui, vem que vem aqui O swing tá maneiro, é o hit do verão Pra ficar bem gostosinho, elas vão até o chão Até o chão, 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 chão Vai até o chão, vai até o chão, até o chão Elas vão até o chão, até o chão, 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 chão Tá o chão, tá o chão, elas vão até o chão Vai chegar, mais uma música que bate nas malas de som de Salvador que é aqui ó As mulheres que tem luz própria Que sabe brilhar no escuro É aqui ó Quem tem luz própria Até no escuro brilhar Esse é o segredo Esse é o segredo Quem tem luz própria Até no escuro brilhar Esse é o segredo Esse é o segredo Esse é o segredo Vem que vem Quem tem luz própria Até no escuro brilhar Esse é o segredo Esse é o segredo Quem tem luz própria Até no escuro brilhar Esse é o segredo Esse é o segredo Vem que vem Senta Concentra Vai ver Senta Ei tipo, eu sinta Só vando alô no design Alô Márcio Rocha Gê Ferraço Quarta do Tic Tac De passagem Senta Concentra Senta É que tem vinte e secundar Miserá Senta Concentra Senta Concentra Senta Concentra Vai já Vai já Vai lá 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 Senta Concentra Senta Ei Senta Concentra Ritmo Segura baixo Segura baixo Segura baixo E tem luz própria Até no escuro brilhar Esse é o segredo Esse é o segredo Das novinhas E tem luz própria Até no escuro brilhar Esse é o segredo Quero ver todas as novinhas Fazendo Senta Concentra Concentra Senta Lá 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 Senta Bota pagodão ponto net Mais um ar sucesso na Ritmo Zica Senta Concentra Senta Senta Concentra Senta Jair Eu adoro essa dobrada Lá 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 Senta Concentra Senta Senta Concentra Senta Senta Concentra Senta Concentra Senta Uou Senta Concentra Senta Concentra 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 Senta Concentra Senta Concentra Concentra Senta Concentra 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 Ame da lei, sua menina. Ame da menina no centro. Se mexer com a garota, vante na dor de banho. Ame da lei, sua menina, wander a paz. Depois de nove meses, a normal direito. Senta, 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 senta. Senta, senta, senta. Isso não é ser. Senta, senta, senta. Senta, senta. Lá vai, citaram, lá vai, lá vai, lá vai Baralá de bom, baralá de bom Lá vai, lá vai, citaram, lá vai Lá vai, lá vai, citaram, lá vai Baralá de bom, baralá de bom Lá vai, lá vai, lá vai Deixa, senta, menino, não se esqueça Deixa eu passar na minha noite, tá do de cabeça Deixa, gosta como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá pedindo Senta, 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 senta E te empateia Vai, risca, rapida Olha pra mim, mulher Olha pra mim Provoca, descida Fala só, fala só, fala só, fala só Vai! Vai, vai, vai Abraço pro meu irmão Márcio Show Pra não contar a gente de música, tá bojosa Então, vamos fazer o seguinte Baralá de bom, baralá de bom Manda baixão pra mim Me deixa de ler, dá baixão Já que as mãos estão dando uma moral A recíproca é verdadeira Além dos meus dançarinos Vem a brilhante aqui Do Eric e do Neto Vamos fazer o seguinte Tá cabecinha, Nascar Tudo bem, mãe? Cê tá boa Que é isso, hein? Até desceu no salto Vai ferver, vai ferver Lá vai, lá vai Senta agora, vai E ela vai, lá vai Senta agora, vai Barará de bom, barará de bom Lá vai Chama, chama, vai Oi, deixa, deixa Menino, não se esqueça Vencer com essas novinhas Vai, chica a noite da cabeça Deixa, mostra como ela faz Depois de algum dia Fernão Vai, santa, santa Vai, santa, santa Vai, santa, santa Ela santa, ela santa, ela santa Ela santa, ela santa, ela santa Ela santa, ela santa Que é isso, vesca? Provoca, descida, machuca, castiga O fã Bota a paz, ó Bota a paz, ó Bota o net Randeira Senta, santa, santa Isso é aprendido dela Senta, santa Lá vai, lá vai Senta agora, vai Ela vai Vai, senta agora, vai Barará de bom Fã Quer sentimento? Quer sentimento? Adrenalina, emoção Quer sentimento? Adrenalina, emoção Vá, 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 vá Vá, 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 vá Eu já disse pra essa menina Inverter essa situação Ao invente daples DJ Bateia É um ladrão de sentimento Vai dar pro ladrão nozinha Dá pro ladrão, dá pro ladrão Se tem corrente de ouro Levanta pra cima a garrafa de uísque Dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Ela se quer da sua puladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Só pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Eu já disse pra essa menina, me meter nessa situação Ao invés de dar pro cara certo, ela diz que eu não vou pro ladrão Ao invés de dar pro cara certo, sai do chão de passagem E a prata lá, só pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão, dá pro ladrão Equipe 25, só tem ladrão de sentimento, equipe sem ideia Mas é ladrão de sentimento, é ladrão de coração Lá, 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 lá! Tá só pulando, tá pulando, tá pulando, tá pulando, tá pulando Ô tá calor, tá calor, é verão, é verão Tá calor, tá calor, é verão, é verão Tá calor, tá calor Tá calor, tá calor O novia me deixa maluco O novia me deixa maluco O novia me deixa... Vai aqui me vim que sigo DJ Bateia Deixa maluco O novia me deixa maluco O novia me deixa maluco Vai Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquiagem até cá no chão Deixa no chão, deixa no chão Todas as quarta-feiras A quarta do Tic Tac Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho Minha carreira da equipe 25, equipe sem ideia Estou indo embora, equipe O5 da Salvador Dizem batéia Mas ela fecha, fecha Mas ela fecha, fecha, fecha Mas ela abre Abre